Bill Elliott é vice-presidente do Canadá Technology Triangle, agência de promoção de negócios da região de Waterloo. Ele esteve no Centro Internacional de Tecnologia de Software, em Curitiba, para apresentar oportunidades de negócios para empresas brasileiras no Canadá. Bill Elliott também visitou os laboratórios do CITS e conheceu o trabalho de internacionalização de empresas desenvolvido pelo Curitiba Offshore Center. É importante que o Curitiba Offshore sempre procura disseminar os conhecimentos de mercado e de outras culturas para ajudar as empresas a identificarem oportunidades de negócio e fazerem mais negócios no lado internacional e trazer internacionalização mais para o dia a dia das empresas. Curitiba tem recebido cada vez mais visitas de delegações internacionais para viabilizar parcerias no setor de tecnologia da informação. Essa é a segunda participação que eu tenho aqui em um evento com o pessoal do Canadá, de locais diferentes, regiões diferentes. O objetivo deles é levar empresas brasileiras para o mercado canadense, trazer também tecnologias canadenses aqui para o mercado brasileiro e dar uma diversificada aí na pauta de exportação e de serviço do pessoal lá.